para mostrar a onça para vocês aqui ó ó morreu na BR você vê a onça morreu na BR aqui ó você vê que dó cara e ela é macho, vou mostrar o saco rapaz ele tem um piruzão assim ó rapaz essa onça aqui comeu três cachorros meus rapaz eu estava assistindo ela a entrar de casa ali ó aí que eu penso que não, essa onça aqui ó pegou meu cachorro aí primeiro quis só transar com ele, acho que não tem erro é um morto, pode ver que é um morto tá transou com meu cachorro aí tentou transar, aí não conseguiu, arrastou ele assim e matou meu cachorro rapaz, comeu só a parte ímpia do cachorro o piruzão do meu cachorro assim, comeu tudinho então a onça comeu meu cachorro cara, ai meu deus ai meu deus, a onça comeu meu cachorro rapaz coloca a entrada de casa aqui a entrada de casa aqui ó vem ali ó vem ali ó essa onça aí que pegou meu cachorro ó pau 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 olha lá o pai aí pegou meu cachorro rapaz e aí pegou meu cachorro rapaz e comeu só a parte íntima mas primeiro ele fez um rebosteiro quer dizer, na traseira do cachorro né mas quando eu vi rapaz minha negra ai meu deus comeu minha negra, mas minha negra é macho minha negra é macho, minha mulher tá aqui ó minha negra é macho e ele pegou e transou no traseiro do meu cachorro assim rapaz eu vi rapaz, eu vi com meus quatro cachorros do meu quatro cachorros do meu vizinho também tá que viu ali, então vocês estão vendo que não é mentira não to falando a verdade mesmo to falando a verdade mesmo que o cachorro transou meu cachorro então então que vocês viu né vocês viu ali a merda da onça com meu cachorro ali ó agora vem pra essa BR aqui que tadinha matou né ele fez um regaço aqui nessa rua aqui ó comendo as comendo as comendo tudo os cachorros aqui ó olha lá um cachorro meu ali vai embora vai aqui a praga romana imbora tá rodando a praga tá rodando a praga rodando